A faculdade de comunicação social está ocupada desde o último dia 9. Mas trabalhamos com uma certa dificuldade. A nossa ajuda começa a ficar menor. Eu acho que a eleição dele vai globalizar esse fascismo. No total, são 538 delegados, formando assim um colégio eleitoral. A faculdade de comunicação social está ocupada desde o último dia 9. Mas trabalhamos com uma certa dificuldade. A nossa ajuda começa a ficar menor. Eu acho que a eleição dele vai globalizar esse fascismo. No total, são 538 delegados, formando assim um colégio eleitoral. A faculdade de comunicação social está ocupada desde o último dia 9. Mas trabalhamos com uma certa dificuldade. Eu acho que a eleição dele vai globalizar esse fascismo. No total, são 538 delegados, formando assim um colégio eleitoral. A faculdade de comunicação social está ocupada desde o último dia 9. Mas trabalhamos com uma certa dificuldade. A nossa ajuda começa a ficar menor. Eu acho que a eleição dele vai globalizar esse fascismo. No total, são 538 delegados, formando assim um colégio eleitoral. A faculdade de comunicação social está ocupada desde o último dia 9. Mas trabalhamos com uma certa dificuldade. A nossa ajuda começa a ficar menor. Eu acho que a eleição dele vai globalizar esse fascismo. No total, são 538 delegados, formando assim um colégio eleitoral. A faculdade de comunicação social está ocupada desde o último dia 9. Mas trabalhamos com uma certa dificuldade. A nossa ajuda começa a ficar menor. Eu acho que a eleição dele vai globalizar esse fascismo. No total, são 538 delegados, formando assim um colégio eleitoral. A faculdade de comunicação social está ocupada desde o último dia 9. Mas trabalhamos com uma certa dificuldade. A nossa ajuda começa a ficar menor. Eu acho que a eleição dele vai globalizar esse fascismo. No total, são 538 delegados, formando assim um colégio eleitoral. A faculdade de comunicação social está ocupada desde o último dia 9. Mas trabalhamos com uma certa dificuldade. A nossa ajuda começa a ficar menor. Eu acho que a eleição dele vai globalizar esse fascismo. No total, são 538 delegados, formando assim um colégio eleitoral. A faculdade de comunicação social está ocupada desde o último dia 9. Mas trabalhamos com uma certa dificuldade. A nossa ajuda começa a ficar menor. Eu acho que a eleição dele vai globalizar esse fascismo. No total, são 538 delegados, formando assim um colégio eleitoral. Este programa é produzido por estudantes do Editorial Jota, o Laboratório de Jornalismo Convergente da Famex. Estamos ao vivo diretamente dos Pé de 7 da PUC. Mande sua pergunta por aqui mesmo na nossa transmissão ou no nosso Twitter, arroba Editorial Jota. E começamos falando sobre o movimento das ocupações. Estudantes de todo o país estão protestando contra a PEC 55. A nossa equipe foi conferir como anda o movimento na FACED, a Faculdade de Educação da URCS e aqui na Famex. A FACED é uma das mais de mil instituições de ensino que já estão ocupadas em todo o Brasil. A organização do protesto parte dos próprios estudantes universitários. O governo Temer e a bancada conservadora do Congresso Nacional apresentaram propostas polêmicas de alteração do setor educacional brasileiro. As manifestações foram organizadas com o objetivo de formar uma frente contra essas medidas. Seria a MP do ensino médio, da reforma do ensino médio, contra o PL Escola Sem Partido e contra a PEC 241, que agora é 5-5. A gente acredita que essa é uma mobilização nacional. É muito importante que os alunos ocupem os seus cursos, protestem contra toda essa questão que está aí, né? Esse retrocesso de 20 anos que a gente talvez vai encarar, que a gente espera conseguir barrar com a manifestação. E é muito importante que todos os alunos da universidade, da URCS e de outras universidades se mobilizem, junto com seus diretórios acadêmicos, com seus diretórios centrais dos estudantes, para que a gente possa ter uma mobilização nacional forte, né? Nas redes sociais, as ocupações dividem opiniões. Os apoiadores costumam defender os protestos como uma resistência a práticas do governo que consideram prejudiciais ao sistema educacional. Já aqueles que se declaram contra, acusam os ocupantes de vândalos que trabalham para partidos identificados com a esquerda. Mesmo com toda essa controvérsia, o movimento continua crescendo por todo o território nacional. No Rio Grande do Sul, o movimento não está só nas universidades públicas. Na PUC, a Faculdade de Comunicação Social está ocupada desde o último dia 9. Além de protestar contra a PEC, os estudantes da FAMEC também levantam bandeira contra o aumento das mensalidades e os cortes no FIES e no ProUni, programas de financiamento estudantil. Você sabia que doações para instituições que cuidam de crianças vulneráveis diminuem bastante fora das datas festivas? O editorial Jota foi descobrir os motivos. Mas trabalhamos com uma certa dificuldade. A nossa ajuda começa a ficar menor. O Lar Santo Antônio dos Excepcionais cuida de 54 crianças com lesões cerebrais graves, proveniências de famílias pobres, que não podem arcar com os custos. Com cada criança, o Lar gasta cerca de 5 mil reais. No Abrigo João Paulo II, os funcionários repassam recursos para 13 casas-lares, onde moram 250 jovens. No Dia das Crianças, no Natal e na Páscoa, as doações têm um aumento significativo. Porém, a necessidade destas crianças vai muito além de datas comemorativas. Lecimari Moreno, que trabalha na área de gestão de arrecadação e divulgação na instituição, conta que neste Dia das Crianças os recursos não entraram como esperado. As doações reduziram consideravelmente. A questão de doações de alimentação e de mais materiais que a gente utiliza. Reduziu também as doações financeiras em dinheiro. Também a gente percebeu uma redução considerável. Para intensificar as doações e ajudar no mantimento da instituição, o Abrigo João Paulo II realiza diversas campanhas ao longo do ano. Nós realizamos campanhas específicas, como a campanha do material escolar, que geralmente é no início do ano. Depois a gente faz uma campanha de Páscoa. Para doação de chocolates, bombons, essas coisas. Depois fizemos uma campanha para a realização da festa junina. E depois, Dia das Crianças e Natal. Não muito longe dali, o Lar Santo Antônio e os excepcionais enfrentam problemas parecidos. Maria Brandete Magalhães, vice-presidente do Lar e voluntária há 32 anos, conta que apesar da crise, é indispensável o apoio da sociedade. Nós temos uma lista de necessidade, sendo que o nosso carro-chefe mesmo sempre vai ser a fralda, porque são 50 abrigados, 4 mudas diárias, então a demanda de fraldas é sempre muito grande. Nós conseguimos já fazer o nosso planejamento e vamos capitalizando ele todo para o mês de dezembro, porque nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, o que nós temos? Nós temos o 13º dos funcionários e temos as férias, onde existe um acréscimo maior no salário daquele funcionário que entra em férias e também naquele que vai substituir. Para adorar para o abrigo ou padriar uma criança, basta ligar para o número 3336-3754 ou acessar o site abrigojoampaulosegundo.org.br. Para adorar para o lar, ligue para 3336-2422. 15 trens da Trens Urb, de uma série comprada há dois anos, estão parados em Porto Alegre. A reportagem é do Núcleo de Fotografia do Editorial Jota. A reportagem é do Núcleo de Fotografia do Núcleo de Fotografia. Legenda por Sônia Ruberti 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 Na Folha eu trabalhei uns 15 anos E é um lugar que eu tive também toda liberdade durante muito tempo Teve aquele episódio na eleição, eu acho que por conta do jornal estar muito tendencioso Muito favorável ao Aécio naquele momento É que tive aquele episódio de um artigo meu, uma crônica ter sido impedida de publicar Mas no resto do meu trabalho lá, eu trabalhei em todos os grandes jornais, sou um cara formado em redação E foi um lugar que eu tive mais liberdade, mas teve aquele episódio que realmente foi censura e foi triste Mas assim, eu já fui chamado nesse clima e a proposta já foi essa Olha, aqui você vai, brinca aí do jeito que você quiser, faz o que você quiser, nada vai te impedir Então isso tem sido cumprido rigorosamente, tem sido muito bom O mundo todo já vive uma certa onda de caratismo, de conservadorismo Muitos sintomas do fascismo, assim, na questão dos refugiados na Europa E várias questões no mundo No caso dos Estados Unidos em relação aos latinos, aos migrantes no geral, aos árabes Eu acho que a eleição dele vai globalizar esse fascismo Tomara que não Falando em Donald Trump, você sabe como funcionam as eleições dos Estados Unidos? O Jota explica As eleições para presidente dos norte-americanos são bem diferentes das que temos por aqui O processo de votação começa logo no início do ano De janeiro a junho, existem as eleições primárias, também conhecidas como prévias Onde os partidos escolhem os seus candidatos para a presidência Existem muitos partidos, porém os democratas e os republicanos são os mais famosos Os presidenciáveis são confirmados nas convenções partidárias E eles mesmos escolhem quem será o seu vice-candidato Após tudo, os delegados ou superdelegados são escolhidos Cada estado tem um número específico de representantes que varia conforme sua população E são escolhidos de maneira diferente dependendo do local No total, são 538 delegados, formando assim um colégio eleitoral Os delegados são influenciados pela população Porém, essa influência não é proporcional ao número de votos que o candidato recebeu Por exemplo, imagine o estado A e o estado B Cada estado tem 10 delegados No estado A, Trump venceu Hillary por 90% dos votos da população Assim, ele recebe 10 votos dos delegados correspondentes do estado A Já no estado B, Trump vence Hillary com 51% E também recebe os mesmos 10 delegados que o estado A teve Ou seja, independente da proporcionalidade dos votos que o candidato obteve no estado Todos os votos dos delegados vão para o candidato vencedor Isso explica por que mesmo com mais votos populacionais, a candidata Hillary perdeu O aquecimento dos mares está afetando a Antártida E um professor gaúcho é especialista no tema A matéria é da Agência J de Reportagem de Direitos Humanos Devido ao aquecimento da superfície do oceano Nós temos mudanças do clima E forma mais facilmente furacões, tufões Quanto mais quente a água na superfície do oceano, mais frequente isso Você também muda a distribuição dos climas Mas além de tudo isso, nós ainda temos modificações nos micro-organismos que são a base da cadeia alimentar Este marco atrás de mim identifica o polo sul geográfico No centro do continente mais frio, mais seco e mais ventoso do planeta Terra A Antártida A Antártida tem papel essencial no sistema climático Ele é um dos grandes reguladores do sistema climático E a grande preocupação hoje é como o mar congelado ao redor da Antártida vai se comportar nos próximos anos Ou mesmo ao longo da próxima década Até o momento os sinais não são claros Ao contrário do que do Ártico No Ártico, o mar congelado em alguns anos já perdeu 50% do que deveria ser durante o auge do verão Ou seja, cada vez mais nós estamos vendo um Ártico livre de mar congelado E isso altera todo o sistema climático Torna, por exemplo, mais variável Inclusive nós começamos a observar como está na imprensa todo dia A maior variabilidade no clima Como, por exemplo, de repente na primavera entra uma onda de frio Ou entra uma onda de calor no inverno Essa variabilidade que nós estamos observando Já é atribuída a uma mudança climática acelerada O Ártico é um oceano Com uma leve camada de gelo De alguns metros E embaixo você tem a água 2.000, 3.000 metros de água Na Antártica nós temos um continente Onde o gelo chega Em alguns casos a quase 100 km Mas ao redor do continente Antártico Eu tenho o mar congelado Mas esse mar congelado ainda não aparece Ter grandes variações Existe sim uma diferença de comportamento Agora, outras questões ainda estão surgindo Nós já estamos começando a pensar Se essas mudanças Que estão ocorrendo no Ártico Não vão começar a afetar os trópicos Mas aí nós estaríamos no Eu diria, na borda do conhecimento Onde nós estamos ainda E necessitamos ainda de investigações A edição deste ano da Feira do Livro de Porto Alegre Chegou ao fim na última terça-feira Apesar do nome A compra de livros não é a única coisa Que atrai as pessoas para o evento São aproximadamente 111 bancas Com milhares de livros Há livros de ficção, infantis, religiosos, romances Entre outros que se pode comprar Além disso, há espaço para oficinas Teatros, palestras e muito mais Apesar do livro ser o centro das atenções aqui na feira Muitas pessoas não vêm só para comprá-lo Mas também para fazer outras atividades A gente usa a praça de alimentação Dá uma volta aí Às vezes tem outros Outras pessoas que fazem Como Fazem o budismo também Eles entregam os livros Às vezes gratuito Dá um dia até Eu gosto de ver o que está dando Que nem nós ia seguir o da PEP Pensando que eles iam cantar agora Tocar e não era Já tinham tocado A gente gosta de ver os shows Essas coisas que tem também Faz parte Na realidade a gente veio acompanhando a minha sobrinha Que veio pegar um certificado Sobre um concurso de redação Do estado do Rio Grande do Sul Que ela ganhou Eu venho para Acho que curtir o momento cultural com a cidade Comprar livros E conhecer outros ambientes também Que é bem interessante sempre Na verdade eu moro a uns 350 quilômetros daqui Então quando eu venho Venho para outras atividades Mas tento encaixar sempre nos anos Que isso é possível durante a feira Para aproveitar a feira do livro aqui também Pela variedade que se encontra e tudo mais Nós vamos conhecer bem essa feira aqui Que é a parte turística de Porto Alegre E isso representa muito para nós Aqui somos gaúchos A estimativa dos organizadores É que 80 mil pessoas Passaram diariamente pela feira O programa de hoje fica por aqui Deixe sua mensagem aqui mesmo Na nossa live Ou no nosso twitter Arroba Editorial J Nós encerramos com o ensaio Do núcleo de fotografia Sobre a feira do livro Até mais Música 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 Música